Porose. Você tem problema de coluna, Jair? Eu não. Porque eu procuro cuidar dos fatores de risco de dor de coluna. Por exemplo? Eu não fumo, eu procuro manter o peso, eu faço exercícios e eu mantenho a postura. Mas eu conheço atletas que fazem tudo isso e tem problema de coluna. Bom, 80% da população tem ou terá problemas de coluna durante algum dia. Entretanto, se você burlar os fatores de risco, a sua chance aumenta. Mas fumar, por exemplo, aumenta? Olha, fumar aumenta e aumenta muito. Quer dizer, além das mazelas que tem o fumo... Não, tirando todas as mazelas. Tirando as mazelas que tem o fumo, quem fuma leva problemas à coluna por dois mecanismos diferentes. Um, que a vascularização do disco se faz por meio de um capilar. Então, quem fuma, lese o capilar. E nós temos discos em todos os níveis. Além disso, o cigarro é um dos fatores de risco para a osteoporose. E uma coluna com osteoporose pode quebrar. Em terceiro lugar, o cigarro é o maior fator de câncer de pulmão. E entre os locais de predileção das ramificações, chamadas metástases, está a coluna. E muitas vezes a dor de coluna é o primeiro alerta de uma doença grave, como uma metástase de pulmão. Agora, voltando a falar aqui dos capilares, porque sabe-se que, por exemplo, tem doenças, como a tromboarterite obterante, que só dá em fumantes, exatamente porque é estreitamento... Ela estreita os capilares, ela ataca os vasos. Agora, você falou no peso também. O que acontece, por exemplo, a variação de peso afeta mais do que o peso, não afeta? Bom, veja... Eu deixo esclarecer a pergunta. Eu entendi. Então, tá bom. A variação do peso é engordar e emagrecer. Isso. Bom, normalmente, nós devemos manter dentro do limite do peso ótimo para a sua altura. Claro. Agora, uma vez que nós tenhamos mais que 10% de sobrepeso, o risco em termos uma dor de coluna aumenta em 25%. Agora, tem uma coisa curiosa. Eu tive um... Aí já começa a consulta. Eu tive uma ciática muito forte, dois anos, mas assim, foi a única coisa que me botou 15 dias de cama, tá? Que afetou, claro, uma parte desse nervo ficou afetada, tanto que o meu joelho ainda tem um pouquinho de dormência, né? Agora, passou completamente, quer dizer, deu essa beliscadinha, essa machucadinha e passou completamente. Mas, independente de fazer qualquer tipo de tratamento, as dores de coluna tendem a ter um período de crise com remédio, sem remédio, com cirurgia ou sem cirurgia, né? Ou não? Correto. Bom, essa dor que você contou que deu até o joelho, provavelmente comprometeu a quarta raiz lombar. A quarta raiz lombar sai da coluna, do espaço entre a terceira e a quarta e se irradia em direção ao joelho. Agora, há uma história natural em dor de coluna, quer dizer, a dor de coluna melhora em poucos dias e muitas vezes leva até 8 a 12 semanas ou mais. Por isso que nunca se opera um paciente com dor de coluna antes de se fazer um tratamento rigoroso por esse tempo. Logo, aproveitando isso, como aconteceu com você, o tratamento é clínico. E tem que ser muito bem orientado. Agora, é importante dizer que há mais de 50 causas diferentes de dor de coluna. E as 12 colunas vão daquelas mais simples até aquelas mais graves. Não, e tem aquelas que... Aliás, no meu caso, eu não tinha nem hérnia de disco na ressonância. Todas as pessoas ficavam espantadas e diziam assim, é uma pequena protusão. Bom, existe uma diferença. E como assim... Isso não quer dizer nada, Jô. 40% da população tem hérnia de disco em imagem e nunca teve nada. Como aquele que tem hérnia de disco, ela também absorve. Então, após 3 semanas de um surto agudo, a hérnia de disco começa a absorver. Portanto, a hérnia de disco é o que eu chamo um daqueles mitos. Porque a hérnia de disco é, em 99% dos casos, de tratamento clínico. Claro. E muito bem orientado. E no caso da protusão também é a mesma coisa? A protusão... Há uma diferença básica entre protusão e hérnia. Pois é. O disco se compõe de um anel... Eu tenho uma imagem... Traz aqui, Alex. Traz aqui, Alex. Não, não é a cerveja. É a coluna. Não, a coluna... O disco é composto de um anel externo... Que seria, então, interessante mostrar aqui. Então, o disco se compõe de um anel externo, lamelar e no meio de um gel. É uma gelatina. A função deles é distribuir cargas e funciona como um amor...